O povo brasileiro hoje tem liberdade para se expressar, para se organizar e se manifestar. Pode escolher livremente seus governantes e representantes. Mas nem sempre foi assim. A democracia não caiu do céu. Demandou muita luta. Custou o sacrifício de muitos brasileiros e brasileiras desde os tempos do Brasil Colônia até hoje. Esta história viva foi escrita por todos que durante cinco séculos lutaram pela justiça e pela liberdade. Por índios como Sepete e Araju, por negros como Zumbi dos Palmares, Lucas Dantas, Luís Anaim e os líderes da Revolta dos Malês. Por Tiradentes, Frei Caneca, Cipriano Barata, Bárbara Lencar e por todos os que lutaram pela independência do Brasil e pela República. Pelos escravos que fugiram em massa das fazendas e pelos abolicionistas, como Castro Alves, Luís Gama e José do Patrocínio. A história da democracia no Brasil foi escrita também pelas revoltas, greves, campanhas políticas e movimentos sociais que sacudiram a República. A revolta da chibata, a revolta da vacina, a greve de 1917, o tenentismo e a coluna Prestes, a luta pela entrada do Brasil na guerra, a campanha do petróleo é nosso, A greve dos 300 mil de 1953, a comoção popular no suicídio de Getúlio Vargas, a eleição de Juscelino Kubitschek, a construção de Brasília e a interiorização do desenvolvimento. A vitoriosa campanha da legalidade liderada por Leonel Brizola e a luta pelas reformas no governo de João Goulart. Em 1964, um golpe militar derrubou o presidente constitucional. Muitos deram suas vidas para que o país reconquistasse a democracia. Entre eles, Edson Luiz de Lima Souto, Marighella, Lamarca, Yara Iavellberg, Rubens Paiva, Onestino Guimarães, Elenira Rezende, Davi Capistrano, Vladimir Herzog, Manuel Fiel Filho, Suzu Ângel e Santo Dias. Mais de 400 brasileiros foram assassinados pela ditadura. Como esquecer os artistas, compositores, cineastas, intelectuais, religiosos que resistiram à ditadura? Como esquecer as grandes passeatas estudantis e as greves operárias de 1968? Ou a resistência armada contra o regime militar? Ou o trabalho de formiguinha nos bairros, nas igrejas e nos sindicatos durante os anos de chumbo? Como não lembrar da anticandidatura do Dr. Ulisses Guimarães, da estrondosa derrota da ditadura nas eleições de 1974 e da ação incansável da OAB e da ABI? Foram tempos de muita luta, da campanha pela anistia, das grandes greves dos trabalhadores, de firmeza e indignação do povo diante dos atentados terroristas promovidos pela ditadura. Da campanha da direta já, o maior movimento de massas de nossa história. Dez milhões de brasileiros saíram às ruas exigindo votar para presidente, isolaram a ditadura e abriram caminho para a reconquista da democracia. Na Assembleia Constituinte, o Brasil exigiu mais democracia e mais direitos sociais, respeito aos direitos humanos e também ao meio ambiente. Igualdade entre homens e mulheres, fim da discriminação social, proteção à criança e ao adolescente. O recado foi claro. O povo não queria uma democracia formal, só de fachada. Queria uma democracia para valer. Foi uma época de sonhos e de apostas no futuro. Mas logo veio o troco dos que não queriam perder privilégios. Quantos massacres não chocaram o país? Nas fábricas? Nas grandes cidades e nos campos? Contra a população pobre? Contra meninos e meninas de rua? Contra presos sob a guarda do Estado? Contra trabalhadores sem terra? Quantos mártires o Brasil não teve de chorar? Margarida Alves? Marçal de Souza? Padre Josimo? Chico Mendes? Na época da hiperinflação, muita confusão, vários planos furados, enormes decepções. Finalmente o país conseguiu derrotar a inflação e reconquistar a confiança na moeda. Foi uma conquista importantíssima. Mas infelizmente, na cartilha do neoliberalismo, dominante na época, o povo não passava de um detalhe. Quem mandava na economia era o Fundo Monetário Internacional, o FMI. O Brasil quebrou três vezes. Era o país do desemprego, baixos salários, falta de oportunidades, confinamento da população pobre e preta nos guetos. Foram tempos de grande bronca social e forte revolta política. O Brasil parecia estar à beira do abismo. Mas graças à democracia, encontrou forças para avançar. Nas urnas, nas ruas, nos sindicatos, nos movimentos sociais, ele construiu o caminho das mudanças. Crescimento econômico, inclusão social, redução das desigualdades regionais. E assim, em 2002, o país elegeu o primeiro operário presidente da república. E reelegeu-o em 2006. Em 2010, também pela primeira vez em nossa história, entregou a uma mulher o comando do país. Ela foi reeleita em 2014. Tempos de esperanças. Tempos de oportunidades. Tempos de mais democracia. O Brasil entrou no século XXI, apostando no futuro e confiando em si mesmo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto